pênalti que foi dado ao Flamengo, que acabou aí com o jogo ontem. Mas antes eu quero falar pra vocês aí da aposta ganha, manos. Vai lá, te cadastra na aposta ganha, porque, tá? A aposta ganha é o seguinte, gurizada, aqui eu vou até botar o bonezinho da aposta ganha. Porque lá tu ganha cinco pila quando tu se cadastrar. Ah, lembrando, manos, agora tem uma nova promoção deles. Me mandaram hoje aqui, tá? Uma nova promoção da aposta ganha. Quero todo mundo se cadastrando por lá. Pra conseguir essa promoção. Que promoção é essa, Noteg? Te liga, tem o QR Code aqui na tela. Ou o link no comentário fixado. Tu entrou lá, te cadastrou, beleza. O que que tu vai fazer? Tu pode fazer o seguinte. Tu vai colocar o cupom ESPORT20. E-S-P-O-R-T-20. Colocou tudo junto. ESPORT20. Botou aí, colocou, fez o teu cadastro e colocou esse cupom, beleza. Aí tu já vai garantir aí uma novidade nessa hora do seu cadastro. Que é o quê? Tu vai ganhar aí um bônus a mais de até R$20,00 na aposta ganha. Exatamente. Tu pode depositar aí R$1,00. Tu já vai conseguir aí ganhar um bônus com esse valor. Beleza? Então vai lá na aposta ganha link no comentário fixado ou no QR Code aqui da tela. Tamo junto? Vai lá, faz sua fézinha que tu não vai te arrepender. Gurizada, vamos lá então. Vou tocar aqui pra vocês o áudio do VAR pra vocês verem como foi isso. E eu vou te falar mais uma vez, gurizada. Como eu já falei ontem e vou falar de novo. O meu problema com o VAR, com esse problema todo que aconteceu, não é porque foi pênalti pro Flamengo ou não foi pênalti pro Flamengo. O meu problema é, este lance tem que ser pênalti pro Grêmio, pro Flamengo, pro Bahia, pro time que for, cara. Pro time que for. Tem que ter uma regra, ou é pênalti ou não é, porque daí vai o Grêmio, joga uma partida com um time, sofre desse mesmo problema. O jogador, o zagueiro do Grêmio bota a mão na bola, é pênalti pro adversário. Aí o Grêmio joga contra um outro adversário. E aí em favor do Grêmio, o adversário bota a mão na bola, dentro da área, um Bahia da vida. O que acontece? Nada. Não, não é pênalti. Então tem que ter um padrão, cara. Tem que ter um padrão, é isso que eu falo e bato na tecla. Vamos dar uma olhada então no áudio do VAR, o que aconteceu. O que aconteceu, o que eles falaram. Porque, sinceramente, sinceramente, olha, vamos lá. Deixa eu parar de falar e mostrar pra vocês aí o que aconteceu de fato, tá? Vamos lá, bora lá então. Vamos lá. O resto aqui. Jogadores posicionados, vou reiniciar, tá? Pode reiniciar. Tem jogo. Deixa eu ver onde pega. Não, não, não. Na frente, Suárez. Tô reclamando de uma mão, tá? Bolero dentro da área, tudo ok aqui, tá? Beleza? Tá em zona neutra, tá, Wagner? Deixa eu ver. Toca no braço, quero só ver, parece que é o braço que tá. Deixa eu ver. Esse braço aqui é 1650. 1650, 1650. Tá em zona neutra. O braço tá aberto. Vamos lá, galera. Tem um nível de concentração, né? Oi. Paralisa o jogo, paralisa o jogo, paralisa o jogo. Checou a falta antes de empurrar o defensor, o APP? Vou checar, vou checar, calma. Me dá a mola aqui. Tá, eu quero. O braço tá aberto, ele salta com o braço aberto. Apesar ele tá na disputa, ele salta com o braço aberto. Uma foto que a cabeça é na direção, um gol. É, deixa... Ele já veio, você já chamou ele? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. O braço tá aberto, ok? Vamos botar qual o primeiro, viu aí? Essa aí, essa aí. Aqui é a posição do braço, depois eu vou mostrar a outras câmeras, tá? Ele já tá na área, tá? A 1650 agora pra ver a posição como tá aberta. E a diagonal baixa agora, tá? Uma cabeça da gole, ele salta. Espluta, você acha que é o braço de bloqueio? É aquele, ele salta com o outro braço de espluta e esse tá com o braço aberto. Olha, veja como ele abre o braço. Posso, deixa eu te mostrar mais amplo pra você dar uma olhada. Ele tá cabeceando o gol, ok? E o braço tá na posição da bola que vai em direção ao gol. Tá, e tu chegou no app, tá? Vendo o tiro de canto, vou te mostrar o... Número 5, ok, braço de bloqueio, jogador salta, o braço tá embaixo, outro aberto. Agora, antes disso, o número 4, no 21... É o tiro de canto, ok? Não, isso aqui, ó. Eu quero, aí, ó, é o mínimo contato, tudo ok? Não tem... Isso, exato. Não impede jogar. Ok, estou retornando com um tiro penal e cartão amarelo pro número 5, ok? Número 5. E aí? E aí, gurizada? Quando é contra o Grêmio... Quando, na verdade, quando é pra ser a favor do Grêmio, não é pênalti. Quando é a favor do Flamengo, ou de qualquer adversário, mas principalmente do Flamengo, é pênalti. Aí não dá pra entender a senhora CBF. É isso que a gente quer, um padrão. É pênalti ou não é? Beleza, vamos ver os próximos jogos. Vamos ver se vai acontecer um outro lance desse formato. Se vai ser pênalti ou se não vai. Vamos aguardar. Mas é isso que a gente pede. Um padrão. É apenas isso. Beleza, gurizada? Deixa o like, te inscreve no canal. Comenta o que vocês acharam desse lance. E vai lá, ó. No primeiro comentário fixado, na aposta ganha, te cadastra, tá? Te cadastra, tem o link aqui no comentário fixado. Ou também tu pode acessar aí pelo QR Code que vai aparecer na tela aí pra vocês. Mas aqui, ó, o QR Code entrou lá, mano. Tu já vai conseguir te cadastrar e ganhar o bônus, beleza? Aí, ó, QR Code na tela e o link no comentário fixado. Valeu, um abraço, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho